Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra rima pra você hoje. E é sobre não tomarmos como verdades as palavras negativas que a gente ouve de outras pessoas. Dias atrás, eu fiz um vídeo aqui sobre a gente deixar de negatividade. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima. E assim que acabar esse vídeo, vai lá assistir, tá bom? Mas a gente aprender a não ser negativo e a tomar cuidado com as palavras que a gente diz não impede que outras pessoas digam coisas pra gente que possam nos magoar ou até tentem impedir o nosso progresso. A gente pode ouvir essas palavras e acreditar no que essas pessoas dizem ou a gente pode confiar na palavra de Deus, que é a verdade, e acreditar no que Deus diz. Então, já curte esse vídeo, envia aí pras pessoas que você conhece, dos seus contatos. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Aqui nesse canal, eu vou te convidar a ter momentos de relaxamento, ouvindo mensagens de fé, de esperança, como a gente precisa, né? Escuta essa história que eu vou te contar. É uma história bem engraçada, mas também revela uma verdade muito importante que a gente precisa aprender. Um grupo de sapos estava viajando pela floresta e dois deles caíram em um poço bem fundo. Todos os outros sapos se reuniram ao redor do poço e quando viram o quanto ele era fundo, falaram para os dois sapos que eles já estavam praticamente mortos. Os dois sapos ignoraram os comentários e começaram a saltar para sair do poço e saltavam com todas as suas forças. Os outros sapos continuaram falando para eles pararem, porque eles podiam se considerar mortos. Um dos sapos deu ouvidos ao que os outros sapos estavam falando e desistiu. Ele caiu e morreu. O outro sapo continuou a saltar o mais alto que ele podia. Mais uma vez, aquela multidão de sapos gritava para ele parar com aquele sofrimento e se entregar para a morte. E ele saltava mais alto ainda, até que ele conseguiu sair. E quando ele saiu, os outros sapos falaram para ele, mas você não estava ouvindo a gente? O sapo explicou que era surdo. Ele pensou que eles estavam encorajando o tempo todo. Sabe, mesmo que nenhum de nós quisesse ser surdo, tem momentos que a gente precisa agir como se fôssemos. Seria incrível que as pessoas poderiam ser capazes de fazer com as suas vidas se elas simplesmente acreditassem que podem. A gente precisa não permitir que as palavras negativas dos outros afetem a nossa vida. porque, no final das contas, não é a opinião delas que importa. O importante é o que Deus diz sobre nós na sua palavra e o que a gente acredita em relação a nós mesmos. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, uma vez foi até Jesus e pediu que ele impusesse as mãos sobre a sua filha que estava doente para que ela fosse curada. Enquanto Jesus estava indo com ele, outra mulher, que também precisava de uma cura, parou Jesus e ele dedicou um tempo para ministrar aquela mulher. Enquanto eles estavam ali parados, alguns servos da casa de Jairo vieram e disseram que a sua filha tinha morrido e não tinha necessidade de incomodar mais Jesus. Mas olha só a resposta de Jesus para ele. Lá em Marcos 5, 36, fala isso. Eu sempre amei esse versículo porque ele me ajuda a lembrar que tem momentos que a gente não tem que ouvir coisas negativas que as pessoas estão falando. O sapo saiu do poço porque ele acreditou que podia fazer a Gion. Foi uma vantagem para ele não poder ouvir o que os outros sapos estavam falando. Senão, eu acho que ele teria parado de tentar também e também ia morrer. Mas a percepção dele se tornou a sua realidade. Ele acreditou que ele podia sair do poço e ele saiu. Você também pode sair de qualquer poço onde você se encontre se apenas ouvir a palavra de Deus e nunca ouvir ninguém que te diga palavras de derrota ou fracasso. Você perdeu oportunidades na sua própria vida de fazer grandes coisas porque ouviu com muita atenção a palavra dos outros. Não foi? E nesse caso, não é tarde. Não é tarde demais. você pode começar hoje ainda nesse momento a apagar as lembranças das palavras negativas que falaram para você e você pode fazer isso confessando a palavra de Deus a respeito de você mesmo e com relação ao seu futuro confessar em voz alta até que ela se torne uma realidade na tua vida. Você pode derrotar todas as palavras negativas que vierem na tua mente e toda a afirmação negativa que for feita contra você. E você faz isso empunhando a espada do espírito que a palavra de Deus lembra da armadura de Deus. Empunhar a espada significa usá-la. Significa declarar a palavra meditar nela crer nela deixar que ela guie todos os seus atos porque a palavra que Deus fala é viva cheia de poder. Isso significa que torna essa palavra ativa operante eficaz e ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes penetrando até a linha da divisória do sopro de vida que é a alma e do espírito e das juntas e das medulas que são partes íntimas da nossa natureza respondo peneirando analisando e julgando os próprios pensamentos e propósitos do coração Hebreus 4 12 E caso você tenha ouvido muitas coisas desanimadoras coisas negativas ao seu respeito eu quero te ajudar hoje a reverter o dano que foi feito dizendo algumas coisas boas ao teu respeito quando a gente escuta palavras de incentivo palavras motivadoras isso de alguma forma marca na nossa mente faz a gente tomar alguma atitude em relação a isso então eu quero te dizer algumas palavras para que você tome essa posição você é uma pessoa especial e sem você o mundo estaria perdendo algo maravilhoso você pode fazer tudo o que se dispuser a fazer desde que esteja dentro da vontade de Deus você é talentoso talentosa dotado por Deus e é capaz de realizar grandes coisas na sua vida sim você é incrivelmente único e única e nunca precisa se comparar com ninguém ouça bem nunca precisa se comparar com ninguém seja a pessoa incrível que você é Deus te ama incondicionalmente e isso nunca vai mudar seu futuro é tão brilhante que você vai precisar de óculos escuros para olhar para ele sério você é demais creia nisso você não é um acidente você foi planejado por Deus amado por ele escolhido projetado cada detalhe seu foi projetado pelo senhor para que você fosse exatamente como você é nenhum detalhe foge ao controle do senhor você só precisa descobrir agora e viver e andar em cima de um plano que ele fez para você e como descobrir isso se relacionando com ele ele te chama ele te quer por perto ele quer falar com você cada dia mais e mais e mais amém coloque um filtro nos seus ouvidos a partir de hoje escolha o que vai entrar e fixar a morada na sua mente no seu coração aquilo que não faz sentido para você pergunte para o senhor fale com ele sonde a opinião de Deus a respeito de cada palavra que gerar algum tipo de dúvida ou algum tipo de incômodo no seu coração ele sim vai te dizer com amor o que você deve fazer em relação a isso amém fica com Deus um abraço olá tudo bem eu tenho uma palavra rima para você hoje e é sobre não tomarmos como verdades as palavras negativas que a gente ouve de outras pessoas dias atrás eu fiz um vídeo aqui sobre a gente deixar de negatividade se você não assistiu ainda eu vou deixar o card aqui em cima e assim que acabar esse vídeo vai lá assistir tá bom mas a gente aprender a não ser negativo e a tomar cuidado com as palavras que a gente diz não impede que outras pessoas digam coisas para a gente que possam nos magoar ou até tentem impedir o nosso progresso a gente pode ouvir essas palavras e acreditar no que essas pessoas dizem ou a gente pode confiar na palavra de Deus que é a verdade e acreditar no que Deus diz então já curte esse vídeo envia aí para as pessoas que você conhece dos seus contatos se você for novo por aqui se inscreve no canal aqui nesse canal eu vou te convidar a ter momentos de relaxamento ouvindo mensagens de fé de esperança como a gente precisa escuta essa história que eu vou te contar é uma história bem engraçada mas também revela uma verdade muito importante que a gente precisa aprender um grupo de sapos estava viajando pela floresta e dois deles caíram em um poço bem fundo todos os outros sapos se reuniram ao redor do poço quando viram o quanto ele era fundo falaram para os dois sapos que eles já estavam praticamente mortos os dois sapos ignoraram os comentários começaram a saltar para sair do poço e saltavam com todas as suas forças os outros sapos continuaram falando para eles pararem porque eles podiam se considerar mortos um dos sapos deu ouvidos ao que os outros sapos estavam falando e desistiu ele caiu e morreu o outro sapo continuou a saltar mais alto que ele podia mais uma vez aquela multidão de sapos gritava para ele parar com aquele sofrimento e se entregar para a morte e ele saltava mais alto ainda até que ele conseguiu sair e quando ele saiu os outros sapos falaram para ele mas você não estava ouvindo a gente o sapo explicou que era surdo ele pensou que eles estavam encorajando o tempo todo sabe mesmo que nenhum de nós quisesse ser surdo tem momentos que a gente precisa agir como se fôssemos seria incrível que as pessoas poderiam ser capazes de fazer com as suas vidas se elas simplesmente acreditassem que podem a gente precisa não permitir que as palavras negativas dos outros afetem a nossa vida porque no final das contas não é a opinião delas que importa o importante é o que Deus diz sobre nós na sua palavra e o que a gente acredita em relação a nós mesmos um chefe da sinagoga chamado Jairo uma vez foi até Jesus e pediu que ele impusesse as mãos sobre a sua filha que estava doente para que ela fosse curada enquanto Jesus estava indo com ele outra mulher que também precisava de uma cura parou Jesus e ele dedicou um tempo para ministrar aquela mulher enquanto eles estavam ali parados alguns servos da casa de Jairo vieram e disseram que a sua filha tinha morrido e não tinha necessidade de incomodar mais Jesus mas olha só a resposta de Jesus para ele lá em Marcos 5 36 fala isso ouvindo por alto mas ignorando o que eles haviam dito Jesus disse ao chefe da sinagoga não se alarme nem tenha medo apenas continue crendo eu sempre amei esse versículo porque ele me ajuda a lembrar que tem momentos que a gente não tem que ouvir coisas negativas que as pessoas estão falando o sapo saiu do poço porque ele acreditou que podia fazer aqui foi uma vantagem para ele não poder ouvir o que os outros sapos estavam falando senão eu acho que ele teria parado de tentar também e também ia morrer mas a percepção dele se tornou a sua realidade ele acreditou que ele podia sair do poço e ele saiu você também pode sair de qualquer poço onde você se encontre se apenas ouvir a palavra de Deus e nunca ouvir ninguém que te diga palavras de derrota ou fracasso você perdeu oportunidades na sua própria vida de fazer grandes coisas porque ouviu com muita atenção a palavra dos outros não foi? e nesse caso não é tarde não é tarde demais você pode começar hoje ainda nesse momento a apagar as lembranças das palavras negativas que falaram para você e você pode fazer isso confessando a palavra de Deus a respeito de você mesmo e com relação ao seu futuro confessar em voz alta até que ela se torne uma realidade na tua vida você pode derrotar todas as palavras negativas que vierem na tua mente e toda afirmação negativa que for feita contra você e você faz isso empunhando a espada do espírito que é a palavra de Deus lembra da armadura de Deus empunhar a espada significa usá-la significa declarar a palavra meditar nela crer nela deixar que ela guie todos os seus atos porque a palavra que Deus fala é viva cheia de poder isso significa que torna essa palavra ativa operante eficaz e ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes penetrando até a linha da divisória do sopro de vida que é a alma e do espírito e das juntas e das medulas que são partes íntimas da nossa natureza respondo peneirando analisando e julgando os próprios pensamentos e propósitos do coração E caso você tenha ouvido muitas coisas desanimadoras coisas negativas ao seu respeito eu quero te ajudar hoje a reverter o dano que foi feito dizendo algumas coisas boas ao teu respeito quando a gente escuta palavras de incentivo palavras motivadoras isso de alguma forma marca na nossa mente faz a gente tomar alguma atitude em relação a isso então eu quero te dizer algumas palavras para que você tome essa posição você é uma pessoa especial e sem você o mundo estaria perdendo algo maravilhoso você pode fazer tudo o que se dispuser a fazer desde que esteja dentro da vontade de Deus você é talentoso talentosa dotado por Deus e é capaz de realizar grandes coisas na sua vida sim você é incrivelmente único e única e nunca precisa se comparar com ninguém ouça bem nunca precisa se comparar com ninguém seja a pessoa incrível que você é Deus te ama incondicionalmente e isso nunca vai mudar seu futuro é tão brilhante que você vai precisar de óculos escuros pra olhar pra ele sério você é demais creia nisso você não é um acidente você foi planejado por Deus amado por ele escolhido projetado cada detalhe seu foi projetado pelo senhor pra que você fosse exatamente como você é nenhum detalhe foge ao controle do senhor você só precisa descobrir agora e viver e andar em cima de um plano que ele fez pra você e como descobrir isso se relacionando com ele ele te chama ele te quer por perto ele quer falar com você a cada dia mais e mais e mais amém coloque um filtro nos seus ouvidos a partir de hoje e escolha o que vai entrar e fixar morada na sua mente no seu coração aquilo que não faz sentido pra você pergunte pro senhor fale com ele sonde a opinião de deus a respeito de cada palavra que gerar algum tipo de dúvida ou algum tipo de incômodo no seu coração ele sim vai te dizer com amor o que você deve fazer em relação a isso amém fica com deus um abraço o que você não está em relação ae Amém. 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 Amém.